Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todo mundo, muito bem-vindo ao MaíraCast, mais um episódio aqui sobre cultura, né, cultura brasileira, sobre cidades, sobre patrimônio cultural. Estou muito feliz com mais uma oportunidade, né, de conversar aqui com vocês. Já agradeço de antemão, assim, o carinho que eu ter recebido de vocês dos outros episódios, né, que eu postei aqui no Spotify, então, sobre educação patrimonial, sobre o nosso folclore, né, brasileiro. O CIT, Roberto Bulemar, que foi um dos mais ouvidos até agora, né, e a candidatura da Unesco, que eu conversei com a Candice. Sobre Fernando de Noronha, quer dizer, é uma cidade, né, super turística e que a gente desenvolveu aí esse olhar voltado para o patrimônio cultural, que a Marina Rússio comentou com a gente. Então, já quero agradecer todo mundo que está aqui, né, nos ouvindo, e hoje, pra mim, é uma emoção, assim, muito grande ter essa convidada aqui comigo, mais uma arquiteta e urbanista, que eu tenho uma profunda admiração e respeito pelo trabalho dela. Convido vocês a ouvir aqui comigo os próximos minutos dessa pessoa que tem uma vasta, vasta, vasta experiência no campo do patrimônio cultural, que é a minha querida Lia Mota. Oi, Lia! Oi, Maíra, tudo bom? Bom estar com você, saber de você, né, mais uma ex-aluna do nosso mestrado profissional do IFAM, Pepe, né, que está tocando a vida muito bem. É um prazer estar aqui. Prazer todo meu, Lia. Nossa, eu fico extremamente, assim, emocionada de estar aqui conversando com você. Já de antemão, quero agradecer de você ter aceitado o meu convite e o carinho, né, com o meu trabalho. Agradeço muito você estar aqui, assim, tendo disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre um assunto que nos une bastante, né, Lia, que é o patrimônio cultural. E antes de começar, gente, eu preciso, né, de falar que a Lia foi coordenadora, né, do mestrado profissional do IFAM, da qual eu entrei em 2017 e, em 2019, concluí, né, o mestrado. Então, como você sabe, né, acompanham aí, você sabe que eu sou alucinada com esse programa e trouxe aqui pra conversar a Lia Mota. Lia, nossa, que prazer falar com você. Muito bem, você quer que eu comece? Você vai me provocar? Qual é o procedimento? Eu quero já, eu quero já te perguntar, assim, já começar te perguntando um pouco, assim, sobre a sua atuação profissional. Quem é? Quem é Lia Mota? Me conte um pouquinho de você, por favor. Bom, você falou da minha vasta experiência também porque eu tenho uma idade, né, já estou, já estou naquela classificação da idosa, já estou até indo para a terceira dose da vacina, né, mas, assim, fora isso, é, eu, a minha experiência, eu me formei em arquitetura e urbanismo pela UFRJ, eu não tinha intenção de trabalhar com patrimônio, embora eu fosse, meu pai fosse do patrimônio, meu pai era restaurador de obras de artes, que se chama Bens Móveis Integrados, do IFAM, estudou por causa do IFAM, né, que o doutor Rodrigo conseguiu uma bolsa para ele ir para os Estados Unidos para estudar conservação e restauração, ele foi para Boston, para o Fog Museum de Harvard, e, aliás, voltou com a minha mãe, eu tenho, por isso, uma mãe, tinha, né, os dois morreram, uma mãe americana. E eu tinha esse ambiente familiar, né, que o tema do patrimônio era muito presente em casa, né, eu viajava desde os quatro anos, tem fotos minhas em Congonhas, na restauração dos passos de Congonhas, mas eu não tinha a menor intenção de trabalhar com patrimônio, muito menos no IFAM. E o que aconteceu, que eu fui estudar arquitetura, quando eu saí, eu fiz muitos estágios, né, escritórios convencionais, e depois, quando eu saí, eu fui para uma, primeiro para uma construtora, depois também virei credenciada da Caixa Econômica Federal, e tive a sorte de ser candidada pela Dora Alcântara e o Pedro Alcântara, que tinham sido meus professores na UFRJ, de História da Arquitetura do Brasil, para trabalhar num projeto de restauração, na verdade não é uma restauração, de adaptação de uma ruína em São Luís do Maranhão, chama-se Sobrado São Luís, e era adaptação para uma agência da Caixa Econômica, em que o Pedro Alcântara e a Dora fizeram uma estrutura moderna para consolidar as paredes externas, né, e dentro não tinha quase nada. E aí eu fiquei absolutamente fascinada por esse campo, né, a gente pode chamar campo da preservação, campo porque ele é amplo, ele traz vários tipos de atividades, e no caso eu estava num projeto de arquitetura moderna, dentro de uma estrutura antiga, num centro histórico tombado. Então juntava muita coisa. E aí quando acabou o projeto, eu resolvi que eu queria trabalhar no IFAM, porque o que acontece com os escritórios? Uma hora tem projeto de restauração, outra hora tem um outro projeto qualquer. Exatamente. O que é? É exatamente isso. Desculpa te interromper. Não, e aí o que eu fiz? Eu fui pedir o meu pai, naturalmente, para me ajudar, para vocês terem ideia, o IFAM não tinha concurso público, quase nenhuma instituição tinha concurso público. O primeiro concorso público do IFAM foi em 2006, que é o que a primeira moçada entrou concursada. Antes disso você entrava porque alguém te indicava, né? Só que meu pai disse que não, que ele não faria isso, e que ele achava que era uma vida muito sacrificada. Então que ele não ia me ajudar. Aí ele disse, eu vou lá e vou pedir. E, lógico, quando eu pedi, dizendo que eu era filha do Edson Mota, na mesma hora o diretor do IFAM, na época, que era o Renato Sueiro, que tinha substituído o Rodrigo, levantou e disse, sua mesa é essa. Botou numa mesa. No mesmo segundo. E arrumou um jeito de pagar que eles tinham. Como hoje tem muito contrato, que chama de PRODOC, pela Unesco, na época tinha uns modos de pagar, assim, não era salário, ganhava de tantos e tantos meses um valor, mas eu podia na época, né? Eu morava na casa dos meus pais. E aí eu, daí para diante, segui carreira, né? Fui fazer o SECRE, que hoje é o SECRE, que era o curso de conservação e restauração de sítios urbanos e monumentos, que na época era aí em Belo Horizonte, né? Morei em Belo Horizonte aí uns oito meses, por causa do curso. Amei a cidade. Depois eu fiquei no IFAM, e aí teve a sorte de entrar o Aloysio Magalhães, que transformou, não transformou, ele transformou o IFAM em SPAM e criou a Fundação Promemória. A Fundação Promemória podia contratar. Então, eu entrei no IFAM oficialmente, né? De uma maneira permanente, em 1980, pelas mãos do Aloysio Magalhães, para ficar na Promemória, e depois, quem estava na Promemória continuou mesmo no governo Pólo, por quem não foi demitido. Depois eu resolvi fazer mestrado em Memória Social, porque eu comecei cada vez mais a entender que o campo do patrimônio é um campo múltiplo. Você tem que ter um olhar que não é só de arquiteto. Quem tiver oportunidade de fazer um curso interdisciplinar, como é o Mestrado Profissional do IFAM, ou fazer um outro curso, no caso era de Memória Social, que contribua para um olhar múltiplo para o patrimônio, é muito, muito importante. Para mim foi muito importante. E depois voltei para a nossa área fazendo doutorado em Arquitetura e Urbanismo na UFRJ. Então, é uma trajetória, sim, de uma profissional muito dedicada ao IFAM, mas que eu achei sempre que tinha que me qualificar a partir da experiência e do cotidiano. Então, acho que você disse quem é, eu acho que é assim que eu me vejo. E Lia, é interessante você mencionar essa questão desses olhares múltiplos, porque, às vezes, no próprio curso de Arquitetura e Urbanismo, a gente fica muito limitado aos estudos. Eu, por exemplo, na faculdade, tive uma ou duas disciplinas de patrimônio. Então, é legal você colocar isso, dessa abrangência, desses olhares múltiplos, e dessa contribuição de diversas pessoas, às vezes, para um bem, para estudar um bem cultural, ter vários olhares. Na verdade, quando o processo que ocorreu começando no final da década de 70, com a abertura política, com o fim da ditadura, ficando mais potente nos anos 80 e culminando com a Constituição Federal, que adotou, eu acho que essa palavra adotou é muito importante, porque o conceito de referência cultural, ou seja, de patrimônio como referência de memória, identidade e ação, ele foi adotado, porque, na verdade, é uma Constituição que começa no fim da década de 70. Quando isso acontece, depois desse processo, para nós que vivemos o pós-1988 da Constituição Federal, a gente tem que ter um olhar múltiplo para o patrimônio. E aí é uma coisa muito fundamental, porque a gente tinha como modo de aferição do valor arquitetônico e urbanístico as qualidades arquitetônicas ditadas pelos estilos da historiografia internacional, que é de viés europeu. Então, nós, arquitetos, temos que ver outros modos de aferição. Não que a gente vá eliminar esse, se é um conjunto uniforme, eclético, que tem o sentido daquele ecletismo ter surgido ali em um determinado momento, e aquilo tem significado para aquela comunidade, é ótimo. Mas a gente não pode deixar de pensar em outras coisas que não carregam características assim e têm sentido para a memória, identidade e ação de determinados grupos. Então, eu acho que a gente tem, nós, arquitetos urbanistas, a gente tem que saber internalizar conhecimentos de outras áreas para esse olhar. E, por exemplo, a geografia ajuda muito, a memória social, todos os cursos de memória, história, né? Então, acho que... E é um pouco o que os cursos de conservação, restauração, de patrimônio, vêm tentando fazer. Você não tem só o mestrado profissional do IFAM, você tem uma série de outros, tem aí o curso do Castriota, em Belo Horizonte, você tem o curso de... da Universidade Federal de... de Sosa. Ah, de Sosa. O curso de patrimônio. Então, todos num esforço muito grande, inclusive, de trazer professores de várias áreas para falar, né? Sim. E, Lia, por esses anos todos, né? Dedicados, assim, atuando, né? À frente, né? Do IFAM, que a gente sabe a importância, a relevância, né? Desse instituto. O que que você traz, assim, como das maiores, talvez, dificuldades, assim, dentro desse campo que a gente está conversando, né? Do arquiteto, urbanista, assim? Mas, dificuldades, mas também, assim, oportunidades, né? Para esse profissional que, às vezes, pensa em ingressar, né? Nessa área do patrimônio. Mas que você, assim, que você pode relatar, assim, para a gente, dessa... Desses anos, né? Que você passou nessa maior instituição. Eu acho que essa transformação é que teve na década de 80, principalmente, ela abre um leque. Na verdade, começa no início dos anos 70, quando, com o Programa da Cidade Histórica, se buscou criar uma rede ou um sistema nacional de patrimônio. Nesse momento, as prefeituras começaram a entrar. Elas entraram por causa de dinheiro, para receber o dinheiro, para restaurar lá um sítio, inclusive foi uma corrida para tombar os imóveis excepcionais das cidades, porque era uma condição para receber o dinheiro do PCH. É um pouco parecido aí com a lei Robinhood, na Cidade Futural, né? As prefeituras, elas passaram a se interessar porque elas recebem uma parcela do ICMS. Só que isso é muito interessante. Primeiro que eu acho que a gente não tem que falar mal dessa relação que começa com recursos, porque deixa um lastro, né? Então, esse lastro da década de 70 e 80, ele abre um leque de opções profissionais muito importantes. Agora, isso é a vantagem, é o legal, é o Estatuto da Cidade que obriga a ter plano e o Estatuto da Cidade fala especificamente de preservação. Então, você, hoje você tem milhões de possibilidades e é por isso que eu não estou falando só no IFAM, no próprio IFAM, quem fez o concurso e está lá, também tem oportunidades importantes de trabalho, de estudar processos de tumbamento, de atribuir valor, de se tornar pesquisador, da fiscalização, que não é uma atitude burocrática, né? Você não fiscaliza uma obra ou fiscaliza um prédio tombado ou um conjunto histórico tombado sem se tornar um, digamos assim, um intelectual do patrimônio. Você tem que ser um pesquisador, você tem que ver o que você está querendo olhar. Você tem discussões importantíssimas, por exemplo, de identidade, de autenticidade, que é uma discussão, assim, muito bacana de como ela evoluiu, né? Você tem o documento de Nara, que fala que a autenticidade depende do contexto, o que é autêntico para o francês não é necessariamente autêntico para a gente aqui no Brasil, enfim. Exato. Então, você tem, nas instituições, você tem esse leque de oportunidades, mas fora das instituições, hoje, você tem muitas oportunidades. E aí, qual é o problema? Às vezes, eu quero... Eu fui de uma banca que a aluna do doutorado está estudando nos municípios mineiros e ela traz o ICMS cultural, o olhar. E o que eu acho interessante, eu estou dizendo isso, porque você vê os avanços ali, você vê a prefeitura preservando um bem que, do ponto de vista nacional, jamais seria preservado, e aí ele se... E talvez nem do estadual, até porque não é pelo patrimônio estadual, EFA, mas que, quando você se aproxima, você traz a referência cultural, porque o valor não pode só ser arquitetônico, urbanístico, ele passa a ser um valor que tem um diálogo com o dia a dia, com os modos de vida da cidade. Então, você abre esse leque, voltando ao leque que se constituiu nesses anos, mas, por outro lado, é preciso que nós, arquitetos e os demais profissionais que trabalhem no campo, porque eu diria que os historiadores não estão isentos disso, é que a gente consiga pensar no conceito de patrimônio como referência de memória, identidade e ação, e olhar esses lugares, porque a prefeitura só vai ampliar os seus contratados e fazer um trabalho mais amplo se os profissionais estiverem juntos, e isso é uma troca, então, eu acho que o problema é porque talvez a gente não tenha conseguido ainda sair do lugar dos tais arquitetos da memória que a Marcia Churva fala, do arquiteto que vai atribuir valor pelas características arquitetônicas e não necessariamente pelos sentidos daquela, eu vou até dizer coisa, que é um termo jurídico. Isso. Eu ia te falar da coisa. Para os grupos. Então, eu acho que existe hoje espaço, mercado, variedade de possibilidades, mas é preciso que o profissional se atualize, não estou nem dizendo necessariamente fazendo cursos, mas refletindo a respeito, pesquisando, o que é patrimônio hoje, o que é patrimônio no contexto brasileiro, hoje você tem essa discussão da decolonialidade que é complicadíssima, mas que ela faz todo sentido, como que a gente faz para não se sentir vira-lata, para olhar a nossa produção cultural como uma coisa que tem valor independentemente da semelhança com a Europa, digamos assim, sendo bem rasa. Sim, sim. Mas deu para entender, sim. E, assim, Lia, é legal quando você fala de trazer, quer dizer, que já foi, já vem de anos, né, assim, essa construção, mas vale a pena, talvez a gente dá uma reforçada nesse trabalho em conjunto, assim, com as prefeituras, né? Aqui em Minas, a gente tem um programa que provavelmente vocês conhecem, né, pessoal, que é o do ICMS Cultural. E se não conhecem, também já está aqui na minha agenda para poder conversar com uma convidada que vai contar com mais detalhes aqui para a gente. Mas, Lia, quando a gente traz as prefeituras, os profissionais, os técnicos, né, locais, aumenta, né, esse diálogo. Então, na sua caminhada, você sente que, principalmente quando a gente fala, assim, dos centros históricos, né, das cidades tombadas, você acha que, de certa forma, esse diálogo, esse contato, né, com os técnicos de lá, eles realmente favorecem, ajudam e ampliam esses debates? ou muitas das vezes você achou que foi o contrário que aconteceu? Não, eu acho que ajuda mesmo, assim, eu não pesquiso a trajetória das prefeituras de envolvimento, embora a minha dissertação tenha tratado da prefeitura do Rio, do INEPAC, que é o estado do Rio, e do governo federal, como os três agiram após os novos discursos de patrimônio que foram consagrados pela Constituição. Mas é muito interessante, isso seria um belo tema para uma dissertação, uma tese, porque o que acontece é o seguinte, hoje, o que eu vejo do trabalho de Minas é uma ruptura com isso dos... de você procurar uma determinada estética pelo viés dos estilos. mas, por exemplo, o Corredor Cultural, que eu acho que no Rio de Janeiro, que acho que foi um dos primeiros grandes projetos municipais de preservar uma área urbana importantíssima no centro da cidade do Rio, por meio de legislação municipal, recortou a cidade do Rio pelos estilos. Não é só a história urbana, caminhos, e ele recortou. Aqui é eclético, é bonito, então fez a delimitação, quando você olha, é recortada, às vezes passa uma rua e abre lá na Praça 15. Então, eu acho que de lá, o projeto Corredor Cultural é de 79, de lá para cá, acho que isso muda. Mas muda até mesmo porque outras prefeituras se envolveram. Você tem a prefeitura de Recife, que hoje faz um trabalho importantíssimo. E eu acho que só dá para a gente avançar num patrimônio que seja a nossa cara nessa instância. Eu não tiro a responsabilidade do IFAM, porque eu acho que o IFAM, da mesma maneira que criou os grandes exemplos, como o Tomás, Cidades Históricas Mineiras, e criou um modo de ver o patrimônio que foi internalizado na memória social dos brasileiros, ele tem que fazer outros exemplos hoje. Eu pago o preço por sugerir o tombamento do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, como referência de memória, identidade e ação, um território de um espaço ideológico, de únicas pessoas, e que o critério poderia ser flexível, porque se Brasília é flexível, porque o que está tombado são, vamos dizer, os cânones do modernismo, você pode fazer qualquer coisa em Brasília desde que você se mantenha naquela lógica do urbanismo, do modernismo, o urbanismo moderno. meu argumento é que, para você não achar que patrimônio urbano, patrimônio arquitetônico é a imagem de ouro preto ou a imagem daquele excepcional, não é? Da historiografia oficial, talvez o papel do IFAN seja criar novos exemplos, criar uma nova memória social. Então, eu não tiro o papel e também não tiro o papel do IFAN na responsabilidade que tem com o patrimônio que realmente é preservado por uma narrativa nacional, que tem sentido para os brasileiros, não importa onde você esteja. Mas, para você, eu só vou concluir uma coisa, porque às vezes as pessoas estranham o complexo da Maré e eu não concluí minha ideia. Se o que faz Brasília ser preservada e ter flexibilidade nos critérios é o modernismo, a imagem modernista, o complexo da Maré, o que faz sentido é o permanente transformar. é um trabalho muito bom da Paola Jack, que fala da estética da favela, que é a permanente transformação. Então, você pode tombar e dizer que o critério é a permanente transformação, não é erradicar a favela, por exemplo, é a modernização total, é você melhorar a qualidade da qualidade de vida, investir. Aliás, só deixa eu voltar para onde eu estava, mas que são os municípios, essa coisa mais diversificada e mais próxima do cidadão, como diz a Constituição, referência de memória, identidade, ação, incluindo modos de vida, eu acho que está nos municípios essa possibilidade. e falando nisso, eu vou, você tem hoje coisas muito interessantes, que eu não sei se você já recebeu alguém para falar disso, mas aquela lei que acho que é de 2008, que não está sendo muito usada, é da assistência gratuita para habitações de baixa renda. você começa a ver possibilidades, porque essas habitações de baixa renda, por exemplo, tem um estudo do IFAM, feito pelo professor Rogério Proença, que ele mostra como as cidades históricas foram uma mostragem importante, contratada pelo Departamento de Patrimônio e Material, querendo entender a composição social das cidades. A composição social é de muito baixa renda. Nas cidades tombadas? Nas cidades tombadas. Foi uma mostragem acho que de cinco cidades. Então, você tem aí por um lado uma possibilidade de atuação de assistência gratuita, só que isso tem que, as pontas têm que fechar. Como diz a Sonia Rabelo, o Brasil é um país em que as leis podem não pegar, mas é papel nosso fazer a lei pegar, tanto para habitação de baixa renda mesmo, favelas, não importa, quanto habitações de baixa renda que são tombadas, que estão nos centros históricos. E aí, eu tenho impressão, eu vou pedir desculpas porque eu não li, não reili a lei há muito tempo, mas que cabe às prefeituras manter equipes para essa assistência. O IPHAN fez um dia e não faz mais, então cabe também a gente cobrar do IPHAN voltar a ter as equipes de obras nos centros históricos. Durante anos, o IPHAN manteve equipes de obras. Operários contratados iam lá consertar telhado, fazer os primeiros socorros, verificar instalações elétricas. Então, são dois lados. O nosso dever de pensar de um modo mais atualizado e, portanto, cobrar, cobrar que as coisas funcionem. Eu não me desanimo de ver que essa lei não está sendo muito usada porque a própria lei Robin Hood, o ICMS Cultural, se você vê, ela é de 1995, se você olhar a trajetória dela, foi muito rejeitada no começo e aí ela vai e hoje as prefeituras estão contratando equipes. Então, você vê que os processos... Quantos anos se passaram? Os processos são longos e a gente tem que investir nos processos para que as coisas tenham certo. As questões do estatuto da cidade são muito poucos usados, esses recursos. Então, é preciso ter demanda social. demanda profissional. É preciso que os órgãos profissionais entrem brigando por isso, pedindo. Sim. O Lia, e isso que você colocou, na verdade, foram várias questões. Não tem nem como comentar todas porque senão a gente iria exceder aqui bastante, mas eu gostei muito de entender esse olhar seu e aí me fez pensar também o entorno, o entorno dos bens tombados que esbarra um pouco nisso que a gente está aqui conversando e que não necessariamente também tem essa... Como é que eu posso dizer? essa fluidez que se espera das cidades tombadas. Então, inclusive, tem um material seu, disponível aqui online, de entorno, sobre o entorno dos bens tombados. Acho que você pudesse comentar um pouquinho dentro disso que a gente está falando, das prefeituras. e também eu gostei muito do que você colocou, dessa permanência e transformação. Engraçado a gente ler o espaço, você falou do Complexo da Maré, mas poderiam tantos outros serem exemplos desse novo olhar do patrimônio cultural. Então, eu gostei muito dessa... Vou te dizer um negócio. O terreiro da Casa Branca tombado em 1980, não sei se é 4 ou 6, me desculpe, mas, enfim, na década de 80, ele foi caso exemplar que está dando a possibilidade dos terreiros hoje pedirem reconhecimento do seu lugar de religiosidade e também muito para fazer frente a essa coisa horrível do ódio de destruição de lugares da religiosidade afro-brasileira. Então, o exemplo, e talvez esse seja o grande papel do IPHAN é ter o exemplo. Eu vou construir uma outra memória como essa do terreiro, mas trazer isso para as cidades é complicado, né? É complicado. E o entorno, Lia? E os entornos, então? Pois é, isso que você fala dos entornos, os entornos se tornaram um recurso fascinante, porque eu até vou te confessar, eu tinha uma certa dificuldade com o entorno, mas quando eu entrei no IPHAN, eu trabalhei com a Praça 15, estou falando de 78, eu entrei em 77, em 78 eu trabalhei com a Praça 15 para delimitar o entorno daquelas várias igrejas e monumentos da região da Praça 15, chama Praça 15 e mediações e foi tombado no fim com esse nome. Eu me recusei a dizer que aquilo era em torno, indiquei para tombamento e quem levou adiante isso tudo foi a Dora Alcântara, com quem eu tinha trabalhado antes de entrar no IPHAN e ela também foi para o IPHAN. Então, eu tinha uma certa resistência, mas só que hoje eu vejo o entorno como um instrumento jurídico fantástico, porque o que acontece? Você tem, às vezes, um bem, uma igreja do período colonial, tombada, maravilhosa lá, mas que isso pode alavancar um conjunto e aí eu estou falando isso até de exemplos e a ideia do exemplar volta à tona. Você tem estudos que mostram que você pode delimitar o entorno por meio dos usos sociais. Sim. A Natália Assis, Assis, acho que ela tem outro nome, última gente, Natália, não sei se foi da sua turma, Maíra, mas ela fez um estudo de uma cidadezinha na região metropolitana de, ai, meu Deus, lá vou eu com os nomes, na região metropolitana da capital de Sergipe, que é, qual é a capital de Sergipe? Sergipe. Aracaju? Ah, Aracaju, exatamente. A Natália não foi da minha sala, não. Mas, assim, o trabalho é muito legal, porque eram dois monumentos tombados coloniais, uma igreja e uma capela rural, e tinha no meio, entre uma e outra, uma igreja de afrodescendentes, era uma Nossa Senhora de Rosário, dos pretos, uma coisa assim. e o que ela fez? Ela fez uma observação participativa, ficou indo à cidade e viu que eles usavam um percurso que interligava. O Ifã não tombou à igreja afrodescendente, porque ela tinha pegado do fogo e a própria comunidade restaurou lá do jeito deles. E ela propõe, inspirada numa cidade vizinha que recebe romeiros e a prefeitura qualificou o caminho das romarias, ela propôs uma coisa semelhante, porque as casas em volta não tinham nada a ver com o período de origem dos dois meios tombados. Mas ela diz, não importa se essas casas são de feição popular, pobres, foram completamente transformadas, o que importa é que o uso desse espaço, dá condições de fazer o que tradicionalmente o entorno faz, que é limitar gabaritos, mas ir adiante e ver se a prefeitura investe em calçar, arborizar, iluminar, limpar. Então, você passa a trazer com uma carta de documento de Xi'an sobre entornos, eu acho que, não sei se é recomendação, carta, documento, enfim, declaração de Xi'an, mas é um desses, que é da, acho que é de 2005, posso estar falando, estou puxando aqui pela memória, mas não está vindo. Esse, que ele fala que o que importa são os usos sociais dos entornos, que esses são nossos principais alvos ao pensar o entorno. e aí a Natália traz isso de uma maneira magnífica. Então, eu acho que o entorno passa a ter um potencial, inclusive, a gente falando para a gente não se sentir vira-lata, da gente pensar numa perspectiva decolonial. A primeira reação quando a Natália trouxe isso para o mestrado foi assim, ah, meu Deus do céu, como é que alguém vai lidar com esse entorno? Esse entorno está perdido. E aí você vê que ele não está perdido, porque essas referências religiosas não são só de festas religiosas, são de todo tipo de festa. Eles funcionam como um marco urbano. É tipo assim, quando eu era criança, a gente marcava numa pracinha que tem aqui no bairro. Vamos encontrar na pracinha da feira. Mesmo quando não tinha feira. Era a pracinha da feira. Uma vez por semana a gente marcava na pracinha da feira. É um pouco assim. É a matriz, é essa igreja, é a capelinha que foi de uma fazenda. São lugares que têm sentido e que se interligam no urbano. Então, eu acho que é esse... E isso seria exemplar. Isso ficou no trabalho de mestrado e o IFAM não foi adiante. Pensei muito em que quem poderia solicitar era a comunidade local, porque eles participaram muito. Tevei três grupos locais que participaram, inclusive fazendo as listas de reivindicação do que deveria ter ao longo do caminho. A capela é mais longe, então, no meio do caminho tem que ter parada para os idosos e tal. Não fez, mas se o IFAM fizesse, seria um belíssimo exemplo. Seria um exemplo para a gente fazer reverberar. Com certeza. Por proposta, eu tento fazer isso reverberar, porque eu acho que é um trabalho muito importante, mas se virasse de fato o entorno e buscasse recursos, porque é muito barato você fazer calçamento, plantar árvore, ninguém está pedindo para construir um viaduto, um palácio, restaurar todas as casas ao longo do percurso, nada disso. É. Até porque já entraria tantos outros critérios, imagina, restaurar todo... Não, e aí também, aí o entorno, você não tem dificuldade de trabalhar o entorno se a legislação municipal vai contra. Sim. Você vai dizer assim, em volta dessa casa, eu acho que deve ter uma limitação de gabarito. A prefeitura pode dizer assim, tudo bem, estou junto e aplico aqui a lei de compensação do Estatuto da Cidade. O IFAM não tem esse recurso. Então, o entorno é um instrumento para ser conversado, negociado. Porque, por outro lado, a prefeitura também tem o benefício de atrair turista, de contemplar a comunidade por estar junto, naquele governo, pelo menos, que possa fazer isso, da comunidade num bem que tem sentido. Não sei. Então, acho que o entorno é, talvez ele seja um ponto de interseção fundamental entre o IFAM e de interação, IFAM e prefeituras. Concordo. Verdade, Lia. E, olha, na verdade, quando a gente fala nessa questão do entorno, vem tantas outras questões, tantas relações que a gente poderia destacar. E é legal esse exemplo que você deu desse trabalho da Natália. Aliás, quem estiver ouvindo e puder... Às vezes, não sei, Lia, se você lembra o título, às vezes, para as pessoas pesquisarem, mas depois, se puder me passar, que eu coloco o título... Olha, está no portal do IFAM. Tá. É Santo Amaro das Brotas, está no título. Ótimo. É uma coisa como os entornos dos bens tombados em Santo Amaro das Brotas. Espero não estar errando o nome, que é o tal município da região metropolitana. Tá. Qualquer coisa, eu corrijo, viu, gente? Se por acaso tiver algum nome diferente. Mas só de estar no portal do IFAM não tem dúvida, não. Pode achar que daqui a pouco eu pesquiso lá, mas deve estar tudo certinho, Lia. Claro. Lia, olha só. E voltando aqui num outro assunto, sobre o mestrado. Eu recebo algumas pessoas que me perguntam sobre o programa, enfim, qual um dos objetivos. Ele sempre nasceu nessa proposta, assim, de ter esse caráter interdisciplinar. Porque, assim, gente, só um parêntese. Na minha sala, eu como arquiteta, tinha historiador, tinha advogados, tinha... Enfim, gente de tudo quanto é campo profissional em prol, né, dos estudos voltados para o patrimônio cultural. Então, assim, Lia, se pudesse falar com a gente, assim, bem brevemente sobre esse programa do mestrado, assim, a importância dele. Porque eu acho que de um tempo para aquele está um pouco frágil, então, se você puder reforçar, por favor, uns pontos positivos, né, Dor? Não, esse... E da própria atuação, né, do Centro Lúcio Costa, que acho que poucas pessoas conhecem. E são parentes, gente, até agora, que eu conversei com outros funcionários, né, do IFAM, eles estão lotados, né, tanto a Cândice quanto a Sônia, lotados em Brasília. Então, ali, né, lotada no Rio, então, ela pode trazer esse outro olhar, tá, do IFAM, enfim, dos trabalhos voltados no Centro Lúcio Costa. Então, se você puder fazer esse detalhe, Lília, para a gente, por favor. É, o mestrado tem origem no Programa de Especialização em Patrimônio, que foi criado pelo Antônio Augusto Arantes como antropólogo, né, como presidente do IFAM em 2004. Então, ele... O programa nasce com essa visão múltipla do Arantes, né, porque o antropólogo olha isso, a gente tinha trabalhado no Condefat, que é o patrimônio estadual de São Paulo, ou seja, lidou muito com a questão da arquitetura, do urbano, e a ideia dele era essa, vamos trazer pessoas para o campo, mas de qualquer área afim com a preservação do patrimônio cultural. E aí, automaticamente, a gente teve que pensar num programa que fosse, que tivesse um caráter interdisciplinar, multidisciplinar, trazer professores de diferentes áreas e trazer temas que pudessem interessar a todos. Não é um desafio fácil, né? Você falar da preservação do centro histórico com o economista, né, você tem que falar de um jeito que contemple os interesses de todos e ter a prática supervisionada, ou seja, as pessoas teriam que trabalhar ao longo do período do curso são dois anos. Hoje, 18 meses são mergulhados na prática, né? Então, você vai para uma superintendência regional, para um comulgar da área central, que é a partir de escolha deles, não é? Não somos nós a coordenação do mestrado que dizemos assim, ô, fulano, você vai receber um arquiteto, você vai receber um historiador. Eles demandam. E o que nos surpreendeu foi a necessidade do IFAM de múltiplos profissionais, que a gente tinha pedido de tudo quanto era tipo profissional, como a Mayra já disse, né? E aí, quando virou mestrado, trouxe esse espírito. E aí, teve alguns aperfeiçoamentos, até porque você não candidata um curso ao mestrado para CAPES sem mostrar a qualidade que vai ter e a qualidade da proposta. Exatamente. E aí, o mestrado também tem a... a gente chama de imersão nas práticas do IFAM. E, com o tempo, ele sempre ficou no Rio, porque a ideia era que, no Rio de Janeiro, no Palácio Gustavo Capanema, onde estávamos, agora está fechado para obras, mas a ideia era manter a história do IFAM ali presente. O Arantes achava que essa história estaria também na pesquisa, no arquivo, na biblioteca, na produção de conhecimento, na formação. Então, a gente ficava no Rio, os alunos Brasil afora, e vinham duas vezes por ano para módulos de aulas. E, fora isso, tinha todas as atividades à distância e a responsabilidade das unidades do IFAM de supervisionar, que também eram tutores, supervisores, estavam ligados ao programa. E aí, esse centro, Lúcio Costa, ele foi criado para dar uma institucionalidade a isso que estava no Rio. Era a coordenação geral de pesquisa e documentação que foi criada pelo Arantes. só que essa coordenação, ela não era uma unidade autônoma. Então, criaram o centro Lúcio Costa para ser uma unidade autônoma. Então, hoje tem essa unidade no Rio de Janeiro com essa missão de manter a história do IFAM nas suas vertentes de formação, o arquivo histórico está aqui. E aí, está muito difícil nesse momento, porque a gente não conseguiu lançar o edital da turma 2021, estamos quase no fim do ano, e estamos muito preocupados, porque a gente sabe que o programa é importante para o IFAM, para trazer esse pessoal novo, mas eu acho que é toda dificuldade política da lida com a cultura, da lida com programas que talvez fortaleçam coisas como esse entorno que eu citei, que contempla uma população pobre, que contempla uma igreja de... Porque uma das propostas é tombar essa igreja que não foi tombada, a necessidade lá de Santo Amaro, Santo Antônio, Santo Amaro das Brotas, eu acho que é o nome. Então, enfim, são questões de opções políticas mesmo. De escolhas, escolhas políticas que não... Quem vai ficar fortalecido agora? Então, a gente acha que isso é passageiro, porque a presidente do IFAM mesmo já falou que tem maior respeito pelo programa, então, a gente acha que as coisas vão se ajeitar. Olia, e duas coisas que eu queria considerar, talvez umas considerações finais, porque, gente, a gente pisca e já deu 50 minutos, né? Lia do céu, a conversa está tão boa que realmente não dá nem vontade de finalizar, mas, olha, duas coisinhas só para a gente poder comentar, que talvez as palavras finais, é uma em relação ao programa, só um parêntese, que é muito interessante, porque, por exemplo, no meu caso, eu não sou funcionária do IFAM e fiz o mestrado, então, quer dizer, pessoas de fora têm oportunidade de estudar patrimônio cultural dentro da instituição, isso é muito legal, principalmente por ter esse caráter, né, do mestrado profissional, então, essas práticas, tanto a teoria quanto a prática associada, isso, para a gente, quanto profissional, é muito interessante, e aí é legal porque também tem servidores, então, na minha turma tinham cinco servidores e o resto da galera que não era servidor, então, isso é uma troca muito interessante, porque, às vezes, você tem dúvida, ah, mas como é que eu faço tal coisa? Você pergunta para o servidor ou o contrário, né, o servidor pega e pergunta para já o que você acha disso, disso, então, uma troca muito legal, isso era um ponto que eu queria ressaltar e outra que você comentou também do Palácio Gustavo Capanema, né, Lia, que está indo, que saiu, né, notícias, né, do leilão, de ser vendido, né, de ser vendido, às vezes, se você puder comentar um pouquinho, né, da importância dele também, para a gente poder fazer essas considerações finais, e também se você quiser indicar alguma leitura, assim, específica, ou algum livro, enfim, alguma coisa, você queira, tá, se não quiser também, fica aí a... Vou ser rápida, porque, assim, o programa tinha 20 bolsas para candidatos de fora, né, que eram alunos do mestrado, depois criou cinco para servidores do IFAM, por que depois? porque tinha uma questão jurídica complicada, e a gente acabou resolvendo as questões jurídicas, né, diminuição de carga horária, enfim, possibilidade de receber para vir para os modos de aula. Aí, cortaram dez bolsas, né, em 2018, eu acho, é, e aí a gente propôs, é, manter as cinco vagas dos servidores, e abrir cinco vagas para profissionais de outras instituições, prefeituras, enfim, e no começo eram as prefeituras de patrimônio mundial, cidade de patrimônio mundial, e hoje ele tem essa conformação, é, dez bolsas, que é uma pena, a gente adoraria voltar para vinte, mesmo que a gente tivesse que chegar a trinta alunos, que a CAPSA, eu queria chegarmos a trinta, né, dez bolsas, vinte bolsas, mais cinco do IFAM e cinco de outras instituições. Muito, muito bom é, essa ideia do Arante de botar gente nova na instituição, e depois a gente trouxe pessoas que estão no IFAM para dialogar, e pessoas que estão em outras instituições, está muito, muito, muito importante, né, e quanto ao Palácio Gustavo Capanela, ele está em obras, nós tivemos que sair para as obras, e aí ele entrou numa lista de prédios sem uso, né, prédios no Rio de Janeiro sem uso, teria que dizer, só que isso é ou engano ou má fé, né, um prédio que está em obras, e a gente pagando uma fortuna para ficar num outro prédio no centro do Rio, né, e aí teve uma mobilização muito importante, mostrando que, porque todo mundo falava do valor do prédio, ia becar, enfim, o valor do prédio é inegável, aquilo é um patrimônio mundial, né, um movimento que representa tudo, né, identidade nacional, o modernismo, né, mas, mais do que isso, ele representa o patrimônio e a educação no Brasil, né, e tem algumas, assim como nós, voltarmos para lá com o Centro Lúcio Costa para trazer a memória do patrimônio do Brasil, como esse campo se constituiu e manter isso com as atividades atuais, tem proposta de a memória da educação no Brasil, então, parece que voltaram atrás, embora o prédio continue na lista, mas eu acho que ninguém vai oferecer com, querer comprar aquele prédio sabendo que vai criar uma comoção internacional, porque teve manifestações do mundo inteiro contra essa loucura de privatizar um prédio daqueles, né, e tem mais, dizem, ah, mas ninguém usa o prédio, a população não entra, é burocrático, não é verdade, a gente fez um estudo em 2010 do uso do prédio a pedido de um deputado federal, porque já se falava no Congresso em vender o prédio, o prédio é muito usado, porque, por exemplo, usar um exemplo, o arquivo do IPHAN, né, tem um movimento, a biblioteca é o Clides da Cunha que empresta livro para criança pobre levar para casa e devolver um mês depois, gente, tem fila de garotinha de uniforme, é uma maravilha, o uso, o uso dos antares tipo, fora os lugares que são públicos mesmo, sala de exposição, então, é uma coisa que... uma localização muito central, assim, né, de fácil acesso, né, com as pessoas... Um lugar maravilhoso com o metrô, bem no centro da cidade, então, assim, continua o movimento, né, de olho, né, era o Culpa Min, que agora virou, por causa do Culpa Min, que agora virou o Culpa Mambert, porque o Sérgio Mambert, esse ator que morreu, foi muito solidário, mesmo nessa época desse deputado federal que quis um estudo do prédio para parar com essa conversa dentro do Congresso, né, ele foi parceiro, solidário, ele trabalhava na Funarte, na época, era um diretor da Funarte ou diretor da Funarte, não sei, então, resolveram homenagear ele, aí está ali Mambert de olho, vamos ver, né, que vai dar, mas qualquer deslize do governo volta o movimento. O movimento. E vocês voltariam a trabalhar lá? Existe esse projeto? O projeto é voltar, e, inclusive, no meio dessa discussão toda, nós ficamos contentes de ver a presidente do IFAM dizendo que, não, quem saiu e está hoje nesse prédio alugado vai voltar. A gente tem que confiar, né, a gente tem que confiar até para ser otimista, para viver, para ser feliz, porque, afinal de contas, a gente tem que ser feliz, tem que viver bem, investindo, brigando, lutando, porque patrimônio é luta, patrimônio é disputa, tensão é luta, você atribuir valor que é a essência do patrimônio é luta. E aí, por exemplo, o Palácio Gustavo Capanema, ele representa isso, qual o valor atribuído, do que se é de uma obra de arte que você olha da rua e acha lindo e vai nos andares públicos, na sala portinária e acha lindo, esse é um valor de patrimônio, mas se o valor dele é dar continuidade ao que representou, construir a política de patrimônio lá, a política educacional, ele é outro valor. Então, o tempo todo a gente está disputando, a gente tem conflitos, mas a gente tem que fazer isso, porque acredita, mas também tem que ser feliz. Então, quando alguém diz não, vocês vão voltar, a gente fica feliz, continua ali armado para chegar ao conflito. A gente não baixa a guarda, nossas armas são lindas, nossas armas são narrativas, argumentos, construção de valor, mas elas têm que estar sempre com a gente. É isso aí. E foi exatamente por conta disso que eu deixei para a gente comentar o Palácio Gustavo Capanema por último, porque achei que você fechou, Lia, com belíssimas palavras, é isso aí. campo de luta, campo de força mesmo, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então, quando a gente entende, junto, a gente soma, a gente soma forças. Então, e também eu tenho uma consideração para fazer, que eu tive a oportunidade de fazer uma visita quando eu estava no mestrado, inclusive, muito bem guiada pelos professores, inclusive, um dos professores que estava lá era a Lia Mota, que nos orientou, nos mostrou, nos apresentou toda essa arquitetura, esse exemplar da arquitetura moderna no Brasil, que é o Palácio Gustavo Capanema, que é referência, como a Lia disse, no mundo. Então, Lia, eu só tenho te agradecer, porque achei que você fechou com chave de ouro falando do Capanema. Eu que agradeço. Nessas conversas, a gente tende a dizer umas bobagens ou umas coisas que não... Nossa! Mas, enfim, eu acho que é... Não vi nada de bobagem, pelo contrário. Conversar. Sempre que a gente é chamado para falar e conversar, bater um papo, que se torne público, acho que isso faz parte do nosso dever ético de ter a oportunidade de ter estudado e de estar no serviço público. Acho que a gente, o serviço público, tem que dividir o que a gente é capaz de aproveitar dele para dividir. Acho que isso é uma questão ética. Então, eu te agradeço. Nossa, Lia, eu realmente fico, assim, lisonjeada com as suas palavras e fico muito feliz de você ter essa abertura e de ter dividido, né? Tanto conhecimento com a gente. Foi uma aula. Na verdade, a gente... Só para vocês terem ideia, a gente já fiz um mini, mini mesmo, roteirozinho aqui para a gente conversar. A gente saiu totalmente do roteiro e eu achei maravilhoso, porque, assim, o tanto que eu fui aprendendo e, assim, isso é muito legal, porque a gente... Eu me dou que cara a tapa, né? Eu montei esse canal ali aqui no podcast, no Spotify e aí, cada vez que eu chamo uma pessoa, é uma oportunidade para eu poder ir revisitando muitos assuntos e revisitando muitas coisas que ficaram para trás. Então, isso é muito legal para mim e para mim é uma honra, assim, poder falar com você e dividir aí essa uma hora que a gente conversou. Tá bom, querida? Muito obrigada, viu? Beijos e a gente se vê por aí. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelo carinho de ter ouvido a gente aí uma hora e até o próximo podcast. Lia, querida, um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau.